Heróis, por que sempre vencem? Não entendo, entendo, isso eu quero mudar Os monstros também tem ambições, eles esforçam pra caramba Um monstro mais forte vou me tornar Venhando nesse dojo, mas aqui cansei Não vou aprender mais nada, eu quero por vocês Ah, um herói classe S não vai me parar Ah, eu diria que iria se ajoelhar Watchdog man, não se defenda pro grento Não imaginei que eu perderia pra esse calçar É hora da caça, vocês estão em maus versões Depois que eu eliminar vocês, vou ter matado mais de cem heróis Você é de classe S e eu sou imprevisível Você é porn, então vou mudar meu estilo Agora eu aviso, vocês são páreo Eu não sou um Zé ninguém, sou nosso, mas não te resiste Eu vou acabar com vocês Sakarô, você será minha caça Sakarô, heróis não estão com nada Eu não vou te quebrar Corta a classe de S a C Herói vai perder Comece a rezar Pois você vai morrer Na associação de monstros Mocos queiro dói Deve provar que sou um monstro Maçando um herói Eu não concordo com essa lógica de merda Mas que seja, eu vou fazer só porque me interessa Pra me matar esse pirralho, tá tirando, né não? Se eu não quiser fazer isso, vamos resolver na mão Levar o moleque, droga Ele não tem nada a ver com isso Mas não quiseram me ouvir, agora vocês estão fodidos No subsolo invado associação de monstros Arranco sua cabeça, depois decepso seu corpo Roto fácil que estouro em seu crânio com o soco Preciso de caio em um tom, devoro esses monstros Que comece caçada, não sentir a verdadeira dor Porque eu vou mostrar o que é o verdadeiro terror DarkShine não tem a mínima capacidade Vocês são degrau pra melhorar minhas habilidades O que foi? Se você não veio me destruir Não veio acaba com minha brincadeira, eu estou bem aqui Velocidade aumenta, minha força aumenta Eu te mostro DarkShine que você não aguenta Monstrificando Sou por riozui, ou kuretsuken Você não é páreo Uma fração de segundos eu destruo tudo Mas antes daquele velho oddbang por mim foi derrotado Eu vou trazer a humanidade ao despeio Forçado meu punho partindo aceito bem ao meio Ficarou o monstro, eu vou ser o caos desse mundo Vou trazer o desespero sendo o maior absoluto Se você é meu próximo uau, toma esse clope E é isso, meu punho foi destroçado Reação a minha raiva, meu corpo se transformando Tá de zoeira comigo, eu não ajudei o namo Derroto esse cara, seu poder é imenso Não importa o que eu faça, ele sempre está ileso Mas não vou deixar ser assim Eu não posso perder Talvez esse tempo todo fosse assim que eu queria morrer Que voz é essa? Vamos aparecer pra mim Melhor te não seria molenga assim Apenas que toque e me troneie com o próprio universo Roda o medo cósmico Caro desperto Sai tua mão, realmente posso te matar Prevejo quantos outros movimentos Pra mim isso é perda de tempo Seus meus ataques causam implorções nuclear Parece que você ficou sem palavras no seu meu soco Qual presença pode causar a morte pra esses humanos? Transferência de forças é? Que piada! Peste, esses seus ataques não fazem nada Sua habilidade foi compilhada Mas a diferença é que a minha é muito mais melhorada Eu compro só que sou o ser supremo Chegou meio tarde, não foi Eu perfurei um peito de gênus Palma aí seu coração Kakarô Você será minha caça Kakarô Heróis não estão com nada Me torne um deus Sentindo radiação do meu corpo inteiro Sai, toma, cê perdeu Toma que eu cheiro Tchau 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 Tchau